Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região metropolitana do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio inaugurou a 14ª Cozinha Comunitária do programa Prato Feito Carioca, no Catumbisa, na norte da cidade, nesta última quinta-feira, dia 4 de agosto. Até o momento, as cozinhas comunitárias já serviram mais de 74 mil refeições. Cada unidade do programa está sendo implantada em áreas onde organizações sociais atuam, possibilitando a sua instalação mais rápida nos locais com grande vulnerabilidade social. Essa nova unidade inaugurada na Zona Norte foi feita em parceria com a Organização Social Cozinha Comunitária Carioca do Catumbi. A Prefeitura de Duque de Caxias entregou à população mais duas escolas reformadas nesta última quarta-feira, dia 3 de agosto. A Escola Municipal Presidente Costa e Silva, no Capivari, e o CIEP Municipalizado 405 Ministros Santiago Dantas, em Itatiaia. Além disso, um novo espaço passou a ser ocupado pelos alunos da Escola Ana de Souza Herdi, localizado no interior do CIEP 031 Lírio do Laguna, no bairro Laguna e Dourados. A Escola Municipal e o CIEP passam agora a gerir todo o estabelecimento de forma compartilhada. Meu Fofão. Em Saracuruna e Jardim Primavera, tudo para o seu lar. Brinquedos, papelaria em geral, cadernos, agendas, mochilas, potes domésticos, caixas organizadoras, presentes e atendimento de qualidade. Meu Fofão. A loja mais querida do bairro, há mais de 35 anos. Avenida Presidente Roosevelt, lote 12, quadra 4, em Saracuruna. E rua Agostinho de Oliveira, 233, na antiga Rua 2, em Jardim Primavera. Meu Fofão. A loja mais querida do bairro. Eletrônica embarcada, ABS, airbag, scanner automotivo e diagnóstico computadorizado é na oficina do Didi. Estrada Santa Cruz, número 44, quadra T, Saracuruna. E agora, na Presidente Roosevelt, número 23, alinhamento, suspensão, troca de pneus, correia dentada e revisão da injeção é com Didi e Vitor. Profissionalismo, competência e credibilidade. Oficina do Didi. Em Saracuruna, embalagens, descartáveis e artigos para festas, é com a Embala Tudo. Tudo para a festa. Aberta de segunda a sábado, das 8h às 19h20. Avenida Presidente Roosevelt, 451, Saracuruna, Duque de Caxias. Espaço, comodidade, conforto e ótimo atendimento é com a Embala Tudo. Sua festa começa aqui. A vacinação antirrábica está intensificada no município de Belfor Roxo. Através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonógenos da Secretaria de Saúde, vem acontecendo várias ações durante a semana. Na última quarta-feira, dia 3, a equipe esteve nos bairros Parque Amorim, Vale do IP e Jardim do IP, aplicando as doses em cachorros e gatos. Nesta sexta-feira, dia 5 de agosto, a vacinação retornou ao Parque Amorim na Praça Jardim Brasil. Desde o início do ano, já foram vacinados 7.092 em ações e 160 em domicílio. A Prefeitura de São João de Meriti realizou o chá dançante dos idosos cadastrados no CRAS do Éden. O objetivo é valorizar esse público, promovendo atividades inclusivas e diversão. A Prefeitura reforça que o governo trabalha pelo bem-estar e inclusão da pessoa idosa. Que essas atividades são de suma importância para esse grupo, pois o governo busca trabalhar com eles valores como alegria e companheirismo. A Prefeitura de Nova Iguaçu criou um novo canal de comunicação para a população que precisa solicitar serviços relacionados à iluminação pública de maneira simples e fácil. Para solicitar serviços como a troca de lâmpadas, por exemplo, os iguaçuanos devem entrar em contato pelo WhatsApp da Central de Atentimento da Iluminação Urbana de Nova Iguaçu, através do telefone 21 3779-1108. O prazo máximo para a conclusão do pedido é de até 72 horas. A Prefeitura de Niterói avança nos investimentos para ampliar o sistema cicloviário da região oceânica. O prefeito Axel Grael assinou na última terça-feira, dia 2, a ordem de início das obras de construção de novas ciclovias do lote 2 da Malha Cicloviária da região oceânica. Serão implementadas novas ciclovias nos bairros de Cambuinhas, Itaipu, Itacoatiara, Serra Grande, Santo Antônio e Piratininga. A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo tem fluxo de atendimento definido para os casos suspeitos da varíola dos macacos na cidade. A partir desta sexta-feira, dia 5, os gonsalenses com mais de 13 anos de idade que apresentarem lesões abertas na pele, ou que têm algum sintoma como febre alta e súbita, dor de cabeça com aparecimento de gânglios, devem procurar as unidades municipais de pronto atendimento do Pacheco, Santa Luzia e Nova Cidade. As crianças de até 12 anos e 11 meses devem ser levadas para a clínica da criança no Zé Garoto. Para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Um excelente final de semana e até a próxima edição!